salve salve rapaziada beleza sejam todos bem-vindos ao free step academy como muita gente tava pedindo aqui para mim voltar com os tutoriais eu voltei só que eu não voltei com conteúdo simples não o tema de hoje é como vocês estão vendo aí embaixo é como fazer joker com as pernas beleza então antes da gente continuar aqui esse vídeo já clica aqui nesse botão inscrito em gostei manda esse like para nós se você não inscrito no canal clica e inscrever-se para mais conteúdos então bora para o vídeo bom e primeiro de tudo você vai escolher qual é o movimento que você vai fazer para depois a gente determinar qual joker dá para implementar nele beleza então ó bom galera e agora agora que eu escolhi quais são os movimentos que eu vou usar eu preciso colocar um sentido meio que inventando uma história como vocês vão ver no exemplo desse vídeo esse vídeo para quem quem não sabe que ficou aparecendo aí na tela para vocês é o vídeo contando sobre o animation lá eu conto da história do bombeiro que entra lá na na abre a porta entra tal apaga o fogo né então assim agora eu vou colocar a mesma dinâmica só que usando as pernas beleza então eu não vou colocar sentido de braço tá bom bom galera aí o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é é como se eu tivesse pegado e feito um combo uma letra e né eu vou fazer isso aqui tal só que eu vou ir para trás né no caso em vez de ser assim para frente eu tô fazendo para trás beleza então eu fiz a letra e tal é vou descer a engrenagem até o chão vou trocar a base da engrenagem né tipo virei a chave tal e aí eu vou apertar o botão para ligar a máquina e a máquina vai fazer então é ó tá na 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 entendeu é mais ou menos nesse sentido que você vai conseguir fazer desculpa a barulheira ao vento batendo aí na câmera o bagulho aqui é louco velho a gente não tem pessoas para ajudar a gente na nossa disponibilidade que é como diz aquele ditado né galera quem não tem cão caça com gato então é isso chegamos ao fim do vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se curtiu deixa aquele like maneiro vão seguindo aí fortalecendo as nossas ideias vou deixar o nosso instagram aqui fixado aqui embaixo o nosso canal aí tá disponível tem vários conteúdos maneiros e é isso se você curtiu deixa um like para fortalecer se você ainda não inscrito quiser fica à vontade para clicar no botãozinho vermelho aqui inscrito e inscrever-se beleza até a próxima se quiser adquirir mais conhecimento sobre criação para elevar o nível da sua dança você pode adquirir esse conhecimento prático assinando a netflix para dançarinos freste peiros e entusiastas do mundo das danças freistap academy é o maior e mais completo curso de dança freistap do mundo reunimos diversos professores da nossa dança num modelo único e inovador de educação para resultados corre lá agora clicando no link da descrição desse vídeo